Pelo deputado Dalmo Ribeiro, vamos acompanhar. Secretário, proceder a leitura da ata da reunião anterior. Deputado Charles Santos. Obrigado, senhor presidente. Vossa Excelência, meu ouvir bem? Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos. Ata da 22ª reunião extraordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura, em 22 de dezembro de 2022. Presidência dos deputados Agostinho Patruz e Antônio Carlos Arantes. Às 10h14, havendo número regimental, a presidência declara aberta a reunião. O deputado Carlos Henrique, segundo o secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Nos termos do edital de convocação, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, quando é submetido à votação nominal e aprovado o requerimento ordinário número 1305 de 2022. Esgotada a matéria destinada a esta fase, passa-se a segunda fase da ordem do dia, com apreciação das matérias constantes na pauta. Anunciada a discussão em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 82-2022, e tendo esta sido encerrada, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria o deputado Guilherme da Cunha. Nesse passo, é o substitutivo número 1, submetido à votação nominal e aprovado, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno, o projeto de lei complementar 82-2022, na forma do substitutivo número 1. Anunciada a discussão em primeiro turno, do projeto de lei 3.852-2022, faz uso da palavra para discutir a matéria o deputado Guilherme da Cunha, após o que tem o projeto sua discussão encerrada. Na sequência, é o substitutivo número 1, submetido à votação nominal e aprovado, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno, o projeto de lei número 3.852-2022, na forma do substitutivo número 1. Anunciada a discussão em primeiro turno, do projeto de lei 4.085-2022, e tendo esta sido encerrada, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria o deputado Guilherme da Cunha, após o que são submetidos à votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, o projeto, salvo emenda. E a emenda número 1, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno, o projeto de lei 4.085-2022, com a emenda número 1. Anunciada a discussão em primeiro turno, do projeto de lei 4.115-2022, e tendo esta sido encerrada, fazem uso da palavra para encaminhar a votação da matéria os deputados Guilherme da Cunha e Sargento Rodrigues, após o que é o projeto submetido à votação nominal e aprovado, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno, o projeto de lei 4.115-2022. Anunciada a discussão em primeiro turno, do projeto de lei 4.116-2022, e tendo esta sido encerrada, fazem uso da palavra para encaminhar a votação da matéria os deputados Guilherme da Cunha, Sargento Rodrigues e João Leite, após o que é o projeto submetido à votação nominal e aprovado, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno, o projeto de lei 4.116-2022. Cumprido o objetivo da convocação, o presidente encerra a reunião, desconvocando as extraordinárias de hoje, às 18h e às 22h, e convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de logo mais, às 14h, com a ordem do dia já publicada, levanta-se a reunião. Esta é a ata, senhor presidente. Dá um grande abraço para o senhor. Muito obrigado, V. Exª. Em discussão à ata, não havendo quem se manifeste, dou por aprovada. Tem inscritos? Tem inscritos? Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber as proposições e conceder a palavra aos oradores para o grande expediente. Concedo a palavra, com muito prazer, o ilustre deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, V. Exª. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Não havendo outros oradores escritos, a presidência passa a segunda parte da reunião, com a primeira fase de ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, comunicações e apreciação de requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Comunicação. A presidência informa que foram aprovados conclusivamente, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos 12630 a 12639 da Comissão de Saúde. Publique-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno. Assim sendo, a presidência encerra a reunião, convoca os deputados e deputadas para as reuniões extraordinárias de amanhã, dia 23, às 10 horas, às 14 horas e às 18 horas, nos termos dos editais de convocação. Foram desconvocadas as reuniões extraordinárias previstas para hoje, às 18 e 22 horas. Levanta-se a reunião. Boa tarde, obrigado a todos. Agora são 2 horas e 20 minutos. Você acompanhou o deputado Dalmo Ribeiro Silva encerrando a reunião ordinária de plenário desta quinta-feira. Além de encerrar essa reunião, ele também convocou reuniões...